Os chutes que serão dados, as jogadas que vão desconcertar, os aces que virão, os bloqueios, saques, arremessos que estão pra chegar, vão ser gols, pontos e gente gritando e torcendo. Quanto mais os anos passarem, mais lances inesquecíveis, mais conquistas, a gente não vê a hora. Uma coisa dá pra prever, vai ter vibração, muita vibração. Globo, há 50 anos, o futuro é todo dia. Globo, há 50 anos, o futuro é todo dia.